E aí, bebês lindas? Hoje eu resolvi fazer o vídeo assim porque é um vídeo de compra da Shein. Você tava pintando a casa e eu tô com a mão cheia de tinta, então vocês não reparem. Mentira, vocês vão reparar sim. Ai, que saudade que eu tô no YouTube. Gente, eu mostrei esses dias que a gente recebeu a nossa plaquinha de um milhão. É muito louco porque quando você materializa algo que você não consegue tocar, tipo assim, um milhão de seguidores, meu Deus, um milhão. Mas é algo muito intocável, sabe? A plaquinha é a conquista ali materializada. Quando eu fiquei olhando praquilo, gente, eu falei, caraca, comecei a lembrar da época lá do quartinho que a gente gravava no quarto do Bob, na casa dele de Osasco. Quem é dessa época, quero saber. E a gente comemorava nossos inscritos. Ai, dois mil inscritos, gente, obrigada. E estamos aqui, um milhão, meu Deus. Obrigada, gente, mais uma vez. Me falem se vocês gostam desse ângulo. Ó, inclusive, gente, olha por onde eu tô vendo vocês aqui, ó. Quer dizer, eu, né? Fiz umas compras na Shein. Na verdade, a Shein me mandou, porque a gente tem uma parceria, ó, de longa data essa parceria. E eles me mandaram antes da nova regra de taxação. Se você tá perdido aí no rolê, o governo acabou de autorizar uma nova lei de taxação, que é em vamos ser taxado em tudo. Não tem mais aquela mamata de a gente poder comprar até 50 dólares. Antes a gente podia comprar até 50 dólares, não ser taxado. Agora não temos mais isso. Eu não sei se essa regra aplica pra todas as compras. Isso vai pro Alixin e Shopee. Ou se tá aleatório igual antes. Lembra que às vezes é taxada, às vezes não é. Não sei. Eu fiz uma compra depois dessa nova regra de 100 reais. E se eu for taxada ou não, eu conto pra vocês lá no Instagram pra gente saber. Enfim, né? Independente disso, gente, eu ainda acho que pra algumas coisas vai continuar compensando comprar lá fora. Às vezes não tem o que você quer aqui no Brasil. Ou às vezes, realmente, até com a taxa, o produto acaba sendo mais barato do que comprar aqui. Então, vai de você, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Gente, tem algumas peças aqui de academia e eu quero apresentar pra vocês. Esses, bodies não, esses tops da Glow Mode. Glow Mode é uma marca da Shein, uma marca própria de peças fitness, né? De esporte. E, cara, é surreal a qualidade. Porque eles entregam muita qualidade. É isso. O tecido é muito bom, é muito macio, tem muita sustentação. Esse top aqui, por exemplo, ele tem um bojo, ó, que você pode tirar aqui. Tá vendo? Ó, você consegue tirar o bojo por aqui. E, cara, eu queria ter todas as cores desse top. Primeiro, porque ele é ultra confortável. Você coloca, não dá vontade de tirar do corpo. Realmente, é muito confortável. É um tecido amanteigado, que eles dizem, né? E ele tem um caimento muito bonito. Eu acho que valoriza bastante. Independente se você é uma pessoa que tem bastante ou pouco seio, fica lindo. Aí, eu peguei esse verde aqui. Claramente, um marrom, né? Tinha que ter um marrom, gente. Olha que marrom lindo. E um rosa. Eu só não gostei desse tom de rosa. Eu achei ele muito Barbie. Eu queria uma coisa mais fechadinha, sabe? Mas ele é bonito também. Não sei se combina com o meu tom de pele. Eu gosto de uma coisa mais fechada. Ainda da Glow Mode, temos esses shorts aqui, ó. Marrom. Gente, esses shorts, eu amo esse modelo. Porém, esse daqui é daquele mais curtinho. Eu tenho dois desse, só que ele é mais comprido. Aqui na perna tem essas borrachas que evitam com que o short suba, mas ele sobe. Gente, minha unha tá suja de tinta, tá? Enfim. Mas esse daqui sobe porque ele é muito curtinho. Ai, infelizmente. Eu fiquei chateada porque ele é lindo. Ele é ultra confortável. Super gostoso, mas ele sobe muito. Ele vira quase uma calcinha. Ainda de Glow Mode, peguei esses shorts aqui mais larguinho pra treinar também. Ele é off-white. E o tecido é surreal. Ele é algodão e poliéster. Mas sim, gente, não é aquele moletom que vai ficar estragado, que vai ficar com bolinha. É um tecido que vai durar bastante, você vê aqui, pela qualidade. Porque Glow Mode não é tipo 20, 30 reais. As peças são de 100 reais pra cima. Mas ainda assim, eu acho que vale a pena. Por exemplo, uma peça dessa aqui no Brasil, você pagaria muito mais caro, sabe? Na real, eu nunca vi nenhuma peça de treino com a qualidade da Glow Mode no Brasil. Se você tem Glow Mode e comprou alguma peça aí de uma loja nacional, me conta, porque eu quero muito descobrir, gente. Eu tô nessa saga de descobrir lojas nacionais também de roupas fitness. E é isso. Ele tem bolsos e tem esse detalhe aqui no bolso, ó. Que chique. E de blusinha romântica, porque estamos como? No dia dos namorados. Olha que linda. Nossa, eu tô apaixonada nisso aqui. Ela é muito delicada. Ela parece uma flor, essa blusinha. Muito linda. Caraca, amei. Gente, dia dos namorados, dia 12. Eu e o Bob, a gente se conheceu no dia 12, né? A gente trocou nossa primeira mensagem dia 12 de junho. Isso há 11 anos atrás. Então, dia 12 pra mim, além de ser dia dos namorados, né? Não é só uma data comercial. Ele também é o dia que eu conheci o Bob. Então, eu fico muito feliz com essa data. O que vocês acham? Gostaram? 11 anos dos pais de vocês. Essas foram minhas últimas compras da Shein. Vou deixar pra vocês informações. Temos um cupom, tá? Que tá valendo. Acho que ele dá 10%. Vou deixar aqui na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. E tchau!